Transformadas, chamadas, o Senhor morreu na cruz, tu ervas, Pai. Eu declaro liberdade e libertação, declaro cura na alma, que essas mulheres sejam cheias de força. Seja, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, manda clientes de longe. Manda, Senhor. Manda, Senhor. Manda, Senhor. Se tem alguma que tenha um filho doente, lhes abençoe a cura agora. Manda, Senhor, seja a libertação. Se tem algum filho nas drogas, liberta, Senhor. Se tem alguém no álcool, Senhor. Oh, Deus a glória. Eu declaro que Satanás e os seus demônios estão derrotados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ele poderá se levantar, mas ele não vai conseguir. Glória a Deus. A tua família está protegida, diz amém. Amém. A tua família está protegida. Glória a Deus. Você que é casado, eu estou casado e tu está protegido. Amém. Você que namora ou é noivo, teu noivado e namoro está protegido. Amém. E o Senhor te dê graça. Aleluia. Ele te esconda. Amém. E o Senhor te torne invisível aos olhos do malfeitor, do hipócrita, do falso. Que o Senhor coloque pessoas certas do teu caminho para impulsionarem você no centro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. A tua família está protegida. Seja bem a tua senhora. Assim na terra como o Senhor. O pão nosso de cada dia no tempo. Perdoai nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos perdedores. Tão uma presença. Mãe Amém. Obrigado.